Hoje eu parei Hoje eu pensei Sobre o que sei Mas nada sei Hoje eu tentei Fazer sentido Mas às vezes não dá pra fazer A mente é mesmo um perigo A vida é mesmo uma montanha russa A vida é mesmo uma luta Eu vejo os carros pelas ruas As pessoas, cada um da sua Eu vejo os indivíduos cada vez mais divididos Jovens cada vez mais jovens a correr Eu vejo os cidadãos na prisão do tempo Eu vejo a nossa geração sem razão Sei Hoje eu chorei Eu desisti Te acreditei Então me perdi Hoje eu olhei Reparei a minha volta Mas às vezes não dá pra enxergar Com olhos cegos de revolta A vida é mesmo uma montanha russa A vida é mesmo uma luta Eu vejo os carros pelas ruas As pessoas, cada um da sua Eu vejo os indivíduos cada vez mais divididos Jovens cada vez mais jovens a correr Eu vejo os cidadãos na prisão do tempo Eu vejo a nossa geração sem razão Sem razão Sem razão, sem razão de ser Sem razão, sem razão de ser Hoje eu só queria Encontrar a saída E pedir que a vida Leve embora toda essa caninha Hoje eu só queria Encontrar a saída E pedir que a vida Leve embora toda essa caninha Hoje eu parei Hoje eu pensei Sobre o que sei Mas nada sei Hoje eu pensei Hoje eu pensei